Há uma dança pulsando em você. Entregue-se a ela. Dançar é sorrir com o corpo. E você pode começar desde cedo, muito cedo ou quando quiser, sem limites de idade, enquanto sua música tocar. Nós somos a Escola Tabs & Claps e estamos bem preparados para dançar com você nossa melhor dança. As portas da nossa casa estão abertas. Entre e dance à vontade. A CIDADE NO BRASIL